E aí 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 Eu tava aqui sonhando aqui com com uma modelo linda Uma modelo linda Chamada Ah, não posso falar Você mesma que tá assistindo o modelo linda Catarinense que está nos assistindo Boa noite, boa noite você, boa noite você também São 9h45 Ou se você estiver na reprise é mais tarde do que isso Seja bem-vindo ao 15 minutos Estamos começando agora com logo Um e-mail assim logo, tranquilo pra você? Posso? Parece que sim, quem cala consente, ó E-mail da Michelle G Hum Oi Adnet, queria dar uma sugestão De você fazer uma meta-imitação Quer dizer, a Michelle G Pede pra fazer uma meta-imitação Meta-imitação Por exemplo Meta-imitação, adorei isso Imitar O Lula imitando o Silvio Santos Veja isso Ou vice-versa Então vamos fazer o vice e o versa também Olha, adorei isso Mande também sua meta-imitação, viu? Então, o Lula imitando o Silvio Santos Ai, maoi Olha aí, rodando I-i Olha aqui Mais olha aqui Mais olha aqui I-i Eu vou falar uma coisa Eu não vi A Marisa também não viu O Palocci não viu Mas o Renan viu Então Maoi rodando Seria assim, e o contrário O Silvio Santos imitando o Lula Caraca, isso é mais difícil Mas vamos lá, vamos imitar o Lula Vamos nessa Nunca antes na história desse país Nós tivemos Um programa tão bom quanto esse Eu estou aqui na Granja do Torto Eu estou aqui na Granja do Torto O Roque traz a Marisa Aqui sou Bernardo A caravana de São Bernardo Mande a sua meta imitação O pessoal está testando seus limites Que loucura Vamos lá, vamos testar o limite Daiane Schneider de São Paulo Gostaria de te ver fazendo um programa Falando só dos humoristas Afinal de contas você é um deles Obrigado Daiane por me dar esse certificado Homenagem aos humoristas Eu vou fazer uma coisa totalmente estilo Faustão Que eu preparei aqui Que é uma listinha Vamos mandar um abraço Para o Ari Toledo Também para o Sargento Pincel O Carlos Moreno O Nilo do Ratenboom Ao Paulo Silvino Aos Cassetas Ao Lúcio Mauro Ao Tom Cavalcante Ao Didi Ao Dedé O Bando de Fera O Diogo Vilela O Miguel Falabella O Guilherme Caran A Débora Bloch O Pedro Cardoso O André Ameltrão A Marieta Severo Ali O Grande e Glorioso O Otávio Miller O Loco Tá aí É o grande comediante desse país Faltou mandar um abraço Para o grande Andy Kaufman Andy Kaufman E por aquele que tem a pinta na cara Que é o? Eddie Johnson Eddie Johnson Você falou Eddie Eu falei Eddie Johnson E falando em Eddie Johnson Eu acho que tem vários tipos de comédia A gente vai falar sobre os tipos de comédia Mais pra frente Porque agora Eu não vou falar disso não Vou falar de comediantes Que não sabem que são comediantes Tipo Severino Cavalcante É um comediante Tipo por exemplo O Collor é um comediante O senhor se deblatera Parlapatão que é Caramba Eu tinha um ponto no meu ouvido Eu achei que era uma catranca já Mas não é não E também a Maísa É uma comediante Que é comediante E não sabe o que é comediante Ou sabe Sei lá Não sei Agora Para as mulheres É difícil fazer comédia Né cara Porque É verdade Não é que seja difícil É que é uma profissão Mulher policial Né Difícil cara Mas sofre um preconceito ali Então pensando nisso Mandar um abraço Para as mulheres Comediantes O louco aí A Claudinha Rodrigues A Gloriosa Dira Paz Aracíbal Abaniá Samanta Chimutis A Gloriosa Maria Clara Agueiros Eloísa Perissê A gente é Eloísa Perissê Guimarães Temos também a Gloriosa Ingrid Guimarães A Catiucia Canoro Tô pagando Temos também a Gloriosa Fabiana Carla Também Dani Calabresa O louco Débora Lã Luísa Cardoso Fernanda Torres Alexandra Rister Drica Moraes E Guti Stresser O louco Quem que eu esqueci? Ah rapaz Você esqueceu da Tina Fey Tina Fey É uma humorista brasileira Fantástica Realmente é um absurdo Nos anos 80 Tinha o Disque Arito Ledo E aí está outro tipo de piadistas Outro tipo de comediante Que é o contador de piadas E o Arito Ledo É um contador de piadas Grande Arito Ledo O Arito Ledo é um grande mártire do rock'n'roll Grande mártire do rock'n'roll E o Arito Ledo é o seguinte Tinha o Disque Arito Ledo nos anos 80 Você ligava e ouvia uma piadinha E eu fico pensando Como seria o Disque O Disque Adnet Acho que seria mais ou menos assim Você disca pra lá E vai ser Essa música assim Bem-vindo ao Disque Adnet Disque 1 para Silvio Santos 2 para Cid Moreira 3 para Zé Wilker Ou 4 para falar com um de nossos atendentes 2 para... Você selecionou Cid Moreira Digite 1 para Reggae 2 para Samba 3 para... Você digitou Reggae E sua piada ficou assim Esse é o Reggae Cid Moreira Eu tô ligado Eu não tô de bobeira Esse é o Reggae Cid Moreira Eu tô ligado Eu não tô de bobeira Você que ligou Você que ligou Você vai curtir Você vai curtir Cuidado com esse Reggae Você dança Mas não treme Eu vou chamar Eu vou chamar O Mr. M Oh É fantástico O Mr. M É isso aí É Mr. M Mr. M É meu amigo O que faz mágica Faz sumir Aparecer Serra as pessoas no meio Eu sou seu fã Número 1 Eu sou fanático Essa piada acabou Mas foi fantástico Ah Rapaz, você vai ficar rico aí Com esse esquema aí? Tivemos uma ideia Alô, galera que está assistindo Pessoal aí da MTV Ali dos altos escalões Vamos fazer esse projeto? Vamos Tá ótimo O Edmur atende Fala Ele é o atendente Né, gente Ai, o Ivan é meu sócio Vamos perguntar pra você agora O negócio é o seguinte Falando de piada Vou perguntar pra você o seguinte Querido Você sabe Contar a piada? Hum? Piada? Porque eu A pessoa coloca o despertador Debaixo do travesseiro Pra acordar em cima da hora Totalmente sem graça O que que é marrom por fora Branco por dentro E eu guardo dentro do armário É uma piada meio ridícula Mas vale a semente É o coco É, o coco é meu Guardando onde eu quero O que que o rato americano Disse pro rato português? Camondongo Sabe como que a Loura Tira esse risco do olho? Sim, ó Vou mostrar Mas eu não tenho nada a ver, hein? Ele pegou Chegou em casa Virou pro amigo dele E falou assim Cara O bandido agora Me surpreendeu O que aconteceu? Falou pra mim Ou você dá o bumbum Ou morre E você O que que fez? Ué, tô aqui É, o cão de Deus Sabe dois babidinhas, né? Joker Man Joker Man Tá aí Adoro essas piadinhas Assim meio comum E sabe de ponto verde Ponto amarelo Que dá pra fazer qualquer coisa, meu Adorei a crítica do coco lá Porque é tipo isso, né? Queavo, queavo, meu querido Você sabe o que que são Dois pontinhos verdes Num fundo vermelho? Fala aí, Joker Man Duas ervilhas Num vulcão em erupção É Qualquer coisa Qualquer coisa O que que é um Ponto amarelo No fundo branco Fala aí, Joker Man É um pedaço de milho Na Sibéria É Realmente não tem a menor graça Vamos para o intervalo E pensar piadas melhores Do que essa, hein?